O Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato de Deltan Dallagnol por unanimidade e a base é a lei da ficha limpa. Para os ministros, o ex-procurador da Lava Jato pediu exoneração para driblar 15 processos no Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam levar à demissão do cargo e, consequentemente, deixá-lo inelegível. Deltan foi o deputado federal mais votado do Paraná, teve 344 mil votos e diz que milhões de brasileiros foram calados e que há uma vingança sem precedentes em curso no Brasil. Aliados de Lula ironizam, Gleis Hoffman foi às redes sociais e diz que agora Deltan Dallagnol tem um PowerPoint para chamar de seu. Foi o que escreveu Gleis Hoffman, a presidente do PT. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também foi às redes sociais e falou Pois é, é da minha autoria quando o deputado federal, a emenda que em 2010 determinou a aplicação da lei da ficha limpa há magistrados e membros do Ministério Público, mas juro que não viajo no tempo antes de que isso me acusem. Foi o que escreveu e ele até publicou lá a autoria dele como deputado federal, essa emenda que deu caminho, inclusive, para essa cassação aí de Deltan Dallagnol. O assunto está quente, foi ontem à noite essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda cabe recurso, inclusive, a presidente do Podemos, Renata Abreu, disse que vai fazer o que for possível para recorrer a essa decisão de cassação de Deltan Dallagnol, que já não pode mais atuar como deputado federal. Então, vamos lá.